Hey, censuradas! Hoje eu trouxe alguns lançamentos inéditos disponíveis na Apple TV Plus. O que é isso? Mais uma concorrente da Netflix e da Amazon Prime. Inclusive, se você não viu as dezenas de conteúdos que eu indiquei nesses dois streamings, clica aqui no card para não perder nada, tá bom? Mas agora, deixa de papo, já se inscreve aqui no canal para ficar por dentro das melhores novidades lésbicas da TV e internet. E aí, já se inscreveu? Ativou também o sininho de notificações? Então vem comigo! É o seguinte, em novembro do ano passado, a Apple lançou a sua própria plataforma de filmes e séries. E não é só para quem tem produtos da empresa, não, tipo TV, celular, não. Qualquer pessoa pode usar esse serviço, mesmo sem ter iPad, iPhone, ai tudo. Ela funciona através do site que eu vou deixar na descrição para vocês e, em alguns casos, também pelo aplicativo no celular ou na TV. Além disso, qualquer pessoa tem direito a sete dias grátis utilizando o serviço e, depois disso, o valor vai para R$ 9,90 por mês. Lembrando sempre que todos os valores que eu falo nos vídeos são naquele momento que eu gravei, tá? Pode ser que eu poste o vídeo e esse valor mude, ok? Outro ponto legal é que parece que você pode dividir sua conta com até seis pessoas. Ou seja, ficaria menos de R$ 2,00 para cada um e, todo mês, a Apple adiciona vários títulos novos. Mais uma vez, essa é uma regra do momento em que eu estou gravando o vídeo, tá? Antes de vocês assinarem este ou qualquer outro serviço, vocês precisam ler todas as regrinhas para confirmar se vocês estão de acordo. Foi divulgado também que quem comprar um iPhone, iPad ou Macbook nas lojas oficiais ou revendedoras autorizadas tem direito a um ano de assinatura grátis. A plataforma permite ainda baixar conteúdos para assistir offline. Caso você tenha se interessado um pouco aí nessa plataforma, mas queira saber um pouco mais para ver se vale a pena assinar, é isso que eu vim trazer para vocês. Eu vim contar opções de seriados com personagens lésbicas ou LGBT em geral para vocês conferirem na Apple TV+. O que vocês acham? Começando pelo Doc Série, que foi o grande motivo de eu querer assinar a Apple TV. Visible Out on Television. Este é um lançamento deste ano de 2020 e teve seus 5 episódios lançados em meados de fevereiro, cada um com duração de 50 minutos até mais ou menos 1 hora e 10. O documentário explora a história LGBTQ através das lentes de TV, combinando imagens de arquivo com novas entrevistas. A série tem o intuito de inspirar e informar, analisando a homofobia, a evolução dos personagens LGBTQ e o mundo da TV. Ela traz uma linha cronológica desde a Idade das Trevas, fora a TV antiga retratava os personagens LGBTQ como maníacos, homicidas, desviantes sexuais. Mostra ainda como, após a Revolta de Titanual, os ativistas da nossa comunidade começaram a usar a televisão como uma ferramenta de mudança. Fala sobre a epidemia do HIV e da AIDS de uma perspectiva midiática. Os avanços alcançados pela Ellen DeGeneres para a população queer. E fecha com a nova guarda de hoje dos criadores LGBTQ na TV, que abriram espaço para uma maior representação e inclusão. Um ponto que eu amei é que uma das produtoras executivas é a Wanda Sykes, que eu já falei sobre ela aqui no canal, porque ela tem uma comédia incrível na Netflix, que vale muito a pena. Se você não viu, clica aqui no card e tire suas próprias conclusões. E lembrem-se que às vezes nós não percebemos que já somos a própria revolução pela qual estamos esperando. Agora eu queria relembrar rapidinho uma série que eu já trouxe aqui para Censuradas há algumas semanas, chamada Dickinson. Ela estreou em novembro de 2019 e tem 10 episódios com cerca de meia hora cada. A comédia dramática acompanha a vida da escritora Emily Dickinson, uma jovem rebelde que está passando por um momento de amadurecimento, que a tornará a maior poeta do mundo. Confira mais sobre essa série teen biográfica clicando aqui no card. Para finalizar, temos mais um drama de época, dessa vez do gênero de ficção científica, que mostra uma história alternativa sobre o espaço. For All Mankind possui 10 episódios de cerca de 50 minutos a uma hora e pouquinho cada. A trama retrata um mundo onde a corrida espacial global nunca terminou. Assim, vamos acompanhar os astronautas da NASA, os heróis da sua época e suas famílias. Uma das personagens é a Ellen Waverly, uma lésbica que não sai do armário com medo de, este fato, arruinar sua carreira na NASA. Quieta, ambiciosa e determinada, ela é uma das candidatas a astronauta da NASA e pretende enviar uma mulher à Lua. E será uma das quatro primeiras mulheres a se tornar astronauta da empresa. Apesar de não ser assumida e fazer de tudo para esconder sua sexualidade, Ellen mantém o relacionamento com a bargirl, Penn. Mas, para manter as aparências, ela finge estar em um relacionamento com um dos seus amigos. Bom, censuradas! Essas foram as dicas de hoje. Se você gostou, já deixa o seu like, ok? Caso você saiba de mais algum conteúdo da Apple TV+, que tenha personagens LGBT, principalmente femininos, me conta aqui nos comentários. E fique à vontade para me seguir no Instagram, que está aqui na tela. Tem vários conteúdos novos, legais por lá, tá bom? E também se inscrever no meu outro canal, que é o Vic Fequine Atriz, e vai aparecer aqui no centro da tela assim que esse vídeo terminar. É isso, um beijo e até logo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho